Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal, um Como Kids. Vejam que amiguinhos, eu vos trago hoje. Trago-vos estes monstrinhos de várias cores, ou caranguejos. Não sei se são monstrinhos ou caranguejos. O que é que vocês acham? Cada um deles tem uma surpresa lá dentro. Tenho tanta vontade de descobrir o que é que eles escondem. E vocês, amiguinhos, querem ajudar-me? Vamos começar e descobrir juntos. Vamos começar então. Vamos começar por que cor? Verde clarinho! Pelo verde clarinho? Ok. Vamos escolher este monstrinho. Ele parece meio enjoado. Já viram a carinha dele? O que será que se passa com ele? Vejam que gira este monstrinho. Está meio zunzo. Vamos descobrir o que é que ele esconde lá dentro. Vamos abrir. Vamos lá ver. Uau! Vejam! É a Minnie! Calhou-nos a Minnie! Olá! Sou a Minnie! Estava aqui escondida. Mas vocês encontraram-me. Gosto de brincar às escondidas. Olá, Minnie! Que surpresa tão gira! Estás muito bonita! Sim! Este vestido vermelho fica muito bem. Sim, nós concordamos, Minnie. Este vestido fica-te muito bem. Estou tão contente com esta surpresa. Minnie, vamos pôr-te aqui atrás porque temos de continuar a abrir os monstrinhos. Ok! Ok, vamos pôr-te aqui, Minnie. Vamos continuar. Qual é que vamos abrir agora? Posso escolher? Posso escolher? Sim, claro, Minnie. Este aqui que acabou de cair. Ok, vamos abrir o vermelho então. Vamos lá ver. Vamos aproximá-lo. Aqui está um monstrinho vermelho. O que será que é a surpresa que tem lá dentro? Vamos abrir. Uau! O que é isto? Vamos lá ver. Ah, é uma pulseira. Uma pulseira dos Vingadores. Uau! É tão gira. Vejam que pulseira tão fixe que nos calhou. Muito gira. Que surpresa tão boa. Ah, eu gosto muito. E vocês? Espero que também. Gosto muito da surpresa do monstrinho vermelho. Minnie, qual queres abrir agora? Agora quero abrir... Este aqui. O verde deste lado. O verde? Ok, Minnie. Vamos abrir o verde então. Vamos pegar-lhe com cuidado. Que giro este monstrinho verde escuro. O que é que será que ele esconde? Vamos descobrir. Uau! Vejam, é Hello Kitty. É um anel da Hello Kitty. Ela tem umas asinhas. Já viram que bonita que ela está? Gosto-me muito deste anel. Que bonito este anel. Vou experimentar. Ai, fica muito bem. Gosto-me muito desta surpresa. E tu, Minnie, o que é que achas? Sim, é muito bonito. Eu vou deixar de ficar com ele porque ele é muito grande para mim. Ah, obrigada Minnie. Realmente ele é um bocadinho grande para ti. Ok, só nos falta um. Sim, o rosa, o rosa. Vamos abri-lo então. É muito bonito este rosa, já viram? Gosto-me muito desta cor. Vamos descobrir qual é a surpresa, amiguinhos? Vamos ver. Uau! Quem é que temos aqui? É o Olaf. Sim, sou eu. Olá a todos. Descobriram-me. Como descobriram a Minnie? Estava dentro deste monstrinho. Como estão? Estou a dizer olá e a abanar a mão. Estão a ver. Sim, sim, Olaf. Estamos a ver que tens a mão no ar. Estamos muito contentes por nos ter calhado na surpresa de hoje. Sim, é muito divertido jogar às escondidas. Ok, Olaf. Vamos deixar-te aqui porque agora temos de nos despedir do vídeo. Já nos saíram todas as surpresas que tínhamos para encontrar. Então, amiguinhos, gostaram destas surpresas? Eu gostei muito. Se vocês gostaram também, deem-lhe um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e subscrevam o nosso canal, um Como Kids. Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos como este para vocês. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!